Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu não vou mudar pra agradar ninguém Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu não vou mudar pra agradar ninguém E o seu sistema não te faz melhor cidadão E o seu esquema não ajuda a situação E a sua atitude não te faz melhor que ninguém Melhor só do que andar com quem não convém E a sua mentira já foi contada demais Seu modo de vida já não me satisfaz Seu olhar de desaprovação é nocivo Contra sua manipulação sigo ativo E eu já escolhi pra onde vão os meus ideais Meus ídolos foram tidos como marginais O maior deles foi pregado numa cruz Chamado de rebelde pelo sistema que te conduz E eu já não ligo, já não me importa mais Se eu ando na contramão sem olhar pra trás Saber da onde vem, saber pra onde vai Deixa o destino na mão de Jarastify E eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Já te avisei da minha vida, eu quis ser Eu não vou mudar pra agradar ninguém Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já visei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser E a minha autoestima continua a crescer E o meu dreadlock continua a crescer E a obra de já continua a crescer E a sua verdade só depende de você E o sistema continua a crescer Enquanto o Rastaman continua a crescer E o bobo no Congresso continua a crescer Mas a sua verdade só depende de você Então diz pra mim onde você quer chegar Dando sua atenção pra quem só criticar Quem te ama sempre vai te respeitar E é desses que cê tem que ouvir o que tem pra falar Só depende de você o que cê vai alcançar E do dia de amanhã quem sabe é de adiar E eu não vim pra me curvar eu vim pra conquistar O que tiver que cê vai ser o que for será E eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu já visei da minha vida, eu quis ser E eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu não vou mudar pra agradar ninguém Transcrição e Legendas por Query